Tirem suas conclusões, um adolescente de 17 anos de idade morreu após levar um tiro disparado por um policial militar. O caso aconteceu na última sexta-feira, isso aconteceu na quadra 609 de São Amar Norte. A vítima estava na carona de uma motocicleta na garupa quando foi atingido. E ó, segundo a polícia militar, depois de furar um bloqueio policial, o tal do jovem fez uma menção de sacar uma arma da cintura. Aí foi que o polícia atirou no peito do cara. Mas, testemunhas aí que estavam no local dizem que isso não é verdade. E vocês vão ver agora na reportagem de Gabriela Faria. Gabi, é com você. O vídeo gravado por uma testemunha mostra o adolescente de 17 anos caído ao chão, já baleado. O piloto da moto, sem camisa, também aparece nas imagens, desesperado. Logo em seguida, um policial aparece empurrando a motocicleta. O piloto, com as mãos na cabeça, tenta entender o que tinha acontecido. O fato aconteceu aqui, na 2ª avenida de Samambaia Norte. Era por volta das 3 horas da tarde. A polícia militar estava fazendo um trabalho rotineiro, quando de repente deram voz de parada a um motociclista, que passava aqui pela avenida. Como ele estava sem habilitação, ele não teria obedecido essa voz de chamada. Foi aí, neste momento, que os policiais atiraram contra eles. O fato é que o garupa da moto só percebeu que havia levado um tiro no peito a mais ou menos uns 400 ou 500 metros de distância daqui do local do fato. Segundo a polícia militar, a ordem de parada foi ignorada e o condutor teria acelerado para cima da guarnição. Em um dado momento, uma moto com um integrante evadiu-se desse ponto de bloqueio. Os motociclistas foram na interceptação dessa moto e verificaram que o seu condutor estava inabilitado. Neste exato momento, uma segunda moto com dois integrantes evadiu-se também do ponto de bloqueio. E foi passado via rádio para esses policiais que estavam à frente para efetuar a abordagem dessa moto. Os policiais se prepararam para essa abordagem e deram ordem de parada ao condutor. O condutor jogou essa moto para cima de um dos policiais. Neste momento, o garupa da motocicleta teria feito menção de sacar uma arma da cintura. Foi aí que um dos policiais atirou. Esse militar efetuou um único disparo que pegou no peito desse garupa. Mas mesmo assim, a moto continuou evadindo-se. Os militares, os motociclistas, foram atrás dessa moto. E na 906 da Samambaia, lograram o êxito ao encontrar. E nesse exato local, o garupa já estava no chão e o condutor ao lado. Foi feita a abordagem e verificaram que tinha um simulacro de arma de fogo. Esse garupa foi solicitado socorro para ele e foi encaminhado ao hospital. O condutor foi levado para a delegacia e reservou-se ao direito de permanecer calado. Nada mencionando sobre a ocorrência. Quem estava pilotando a moto era o Matheus, de 18 anos. Ele confirma que realmente não tinha habilitação e conta detalhes do que aconteceu aquele dia. Descendo, perto daquele ponto cego ali, os policiais, em menos de 3, 4 metros, eles... Entram na minha frente, não tinham como frear porque eu estava muito rápido. E acabou avejando a gente, entendeu? Então, eu chateei muito com isso, eu estou até agora magoado, entendeu? Matheus nega que os dois estavam armados e ainda questiona a versão da polícia militar. Ninguém estava com arma. Primeiro, quem é que vai sacar um simulacro para o policial? Quem é o doido de fazer isso? Uma arma de mentira? Quem vai sacar uma arma de mentira para o polícia, entendeu? Então, é uma coisa sem lógica, né? Essa testemunha estava na quadra no momento em que o adolescente aparece caído ao chão. Eu vi lá esse jovem caído ao solo, com as costas viradas para o chão e um amigo sem camisa, um rapaz sem camisa tentando socorrer ele. Aí, nesse momento, chega a moto da polícia militar, a moto que estava perseguindo eles, que estava tentando encontrá-los depois do tiro. Aí, lá eu vi um jovem caído no solo e o policial lá no local, dialogando com esse garoto. E o garoto questionava o policial por que ele atirou. Aí, o policial fala, ah, eu atirei porque você jogou a moto para cima de mim. E ela confirma que nenhuma arma foi encontrada por ali. Todo momento em que eu permaneci no local, eu não vi simulacro de arma de fogo, eu não vi arma de fogo, eu não vi nada. Somente um rapaz lá, depois que o que estava caído sobre o solo foi levado para o hospital, é o outro rapaz da viatura e os policiais a todo tempo ameaçavam esse rapaz na viatura. O adolescente morto foi identificado como Gustavo Henrique Soares Gomes. Ele trabalhava com o cunhado em uma lanchonete, cursava o ensino médio. Se é uma pessoa que mexe com coisa errada, que faz as coisas, a gente já espera, a família já espera que aconteça alguma coisa errada. Mas quando é um trabalhador, uma pessoa menor que nunca teve envolvimento com nada disso, aí a gente é pego de surpresa, né? Porque assim, a gente sabe que foi uma covardia, né? Então a gente fica sem chão e sem ter o que fazer, porque jamais a gente vai esperar que aconteça isso com uma pessoa que não mexe com nada de errado. A família não consegue aceitar a morte do jovem. Não é a forma de agir, não é o correto a fazer, e aí a gente fica até com medo por certo motivo, porque se eu não conseguir parar o meu carro, eu vou tomar um tiro? Vai ser essa a forma de me neutralizar, tá entendendo? Então essa é o que mais preocupa a família. E aí a gente vai conseguir andar tranquilamente em Brasília, sem tomar um tiro por sem justo motivo, igual aconteceu com ele? Porque não tinha armamento, não tinha nenhuma situação de ameaçar a vida do policial. Então a gente não entende o motivo que ele deu esse tiro, entendeu? Vamos nessa, tudo tá sendo investigado aí, tem que ser muito bem investigado. Fiquei de cara com essa testemunha que disse que não foi achada a arma no local. Então a polícia vai trazer a resposta pra gente já já, e eu falo aqui pra vocês. Fiquei de cara com essa testemunha.